Yo, what's good? NoFap Comunitas, your boy cousin here para mais um vídeo noFap e hoje é o meu dia 12. 12 dias limpos, sem porno, sem masturbação, sem aging, sem sexo, sem nada. Como é que me dou a sentir? Bastante forte, firme e forte aqui em rumo aos 15 dias, ok? Hoje é dia 12, faltam 3 dias para chegar à segunda fase noFap. Ok, pessoal, hoje vou-vos falar de noFap, um bocado conceito noFap, porque parece que ainda existe muita gente que pratica o dito noFap e nem sabe realmente o que é o noFap. Então, o que é que é o noFap? NoFap é quando uma pessoa tenta se livrar do vício pornográfico e vício da masturbação, ok? Então daí a gente faz o noFap. O noFap quer dizer para a gente nos livrarmos da masturbação e da pornografia. Porquê que muita gente faz o noFap? Muita gente faz o noFap porque chega a um ponto que sente-se no fim do poço. É quando surgem os problemas de impotência, sem confiança, baixa autoestima, isolamento, depressão. Muita gente, quando chega a esse ponto, não associa que esses problemas estão relacionados com a pornografia e a masturbação. Mas, como feito umas pesquisas na internet e no YouTube e Google por aí fora, descobrem que a pornografia e a masturbação causam esses devidos problemas, esses nominados problemas, ok? E então, muita gente decide fazer o noFap sem sequer saber o que realmente é o noFap. Então, o que é que é o noFap? NoFap é quando nós ficamos longe, abstinemos da pornografia e da masturbação. Isso é o denominado noFap, ok? NoFap tem quatro modes. Quatro modes noFap. Tens o free mode. O free mode é quando tu só abdicas da pornografia, mas continuas a masturbar não com frequência, mas de forma intermitente, ok? Os dias que tu vais masturbar, isso é contigo, pois isso depende do nível do teu vício, ok? Depois do free mode, temos o easy mode. O easy mode é onde não assistimos a pornografia, nem nos masturbamos, ok? Quando eu digo masturbar, seja qualquer forma de masturbar edging ou no edging, ok? Sem masturbação e sem pornografia. Onde o easy mode é permitido as relações sexuais, ok? E depois temos o hard mode. O hard mode é onde não existe pornografia, não existe masturbação e não existe relações sexuais, ok? Esse é o hard mode. E depois temos o quarto que é o monk mode. Monk mode é onde não existe pornografia, não existe masturbação, não existe sexo e não existe redes sociais, ok? O mode que vocês devem escolher depende do vosso estilo de vida e também do vosso nível de vício, ok? Se vocês estiverem a enfrentar problemas como difensão erétil, baixa autoestima, isolamento, antissociais, etc., acho que vocês deveriam fazer o monk mode por 30 a 45 dias, depois passar para hard mode até os 90 dias ou 100 dias, depois daí passar para o easy mode, ok? Mas isso, a relação dos dias é com vocês, depende do vosso vício, ok? Outra coisa que muita gente parece ainda não saber é o edging, ok? O edging é quando nós masturbamos sem ejacular, ok? Normalmente isso acontece quando nós começamos a praticar o nofap. Nós sabemos que estamos a praticar o nofap, nós sabemos que não devemos masturbar, nem existir a imagens eróticas, ok? Ou imagens sexuais, mas mesmo assim eventualmente o nosso cérebro faz-nos uma sabotagem e nós caímos na tentação, ok? Nós dizemos a nós mesmos que só vamos praticar o edging, fazemos a masturbação sem ejaculação. Muita gente pensa que masturbar sem ejacular é normal, é ok, mas realmente é bem pior que a masturbação com ejaculação, porque quando nós fazemos o edging, que é a masturbação sem ejaculação, nós estamos a estimular o nosso pênis, estamos a estimular o nosso cérebro e estamos a estimular o nosso sistema reprodutor, ok? Ou seja, quando nós praticamos o edging, o nosso cérebro vai libertando a dopamina, ok? Dopamina que está na nossa cabeça. E nós, como estamos a ver os vídeos ou as fotos sensuais, nós vamos estimulando o nosso pênis e, consequentemente, estamos a estimular o nosso cérebro, o nosso sistema reprodutor para que produza sêmen, para que nós eventualmente ejaculamos. Só que nós, como não ejaculamos, porque fazemos o edging, ejaculação sem masturbação, sem ejaculação, o sêmen fica retido, ou seja, o esperma fica nos nossos testículos. Quando o sêmen estava pronto para sair, nós não libertamos, ficamos apenas pelo edging, o que origina dores nos testículos, ok? Porque aquele sêmen estava pronto para sair, mas como não saiu, o sêmen ficou retido nos nossos testículos. Daí aquela dor infernal nos nossos testículos após termos praticado o edging, porque o sêmen parece que fica estragado dentro dos testículos. Uma forma de aliviar essa dor é simplesmente praticando a ejaculação, ok? Daí o edging ser bem pior que a masturbação com ejaculação. Outra razão pela qual vocês, se eventualmente querem no edging para que façam, não fiquem no edging, façam a masturbação com ejaculação, é que uma vez praticado o edging, e vocês parem a meio, para além de terem dores nos testículos, a dopamina vai-vos perseguir dia e noite até que vocês finalmente tenham a ejaculação. Porque uma vez praticado o edging, vocês estão a libertar a dopamina. E como vocês não ejacularam, a dopamina continua no vosso sistema e vai-vos continuar a dizer, vocês têm que ir, vocês têm que ir. E a dopamina, acreditem, vai-vos perseguir até vocês caírem, ok? Por isso, se um dia eventualmente vocês caírem na tentação e derem-se conta a masturbar, masturbem-se com ejaculação, ok? Outra coisa que também acho que vocês deveriam saber é que por mais que vocês vaiam longe na jornada no FAP, existirá sempre uma queda, ok? Existirá sempre um relapse. E isso é quase inevitável, porque hoje em dia temos gatilhos em todos os lados, ok? Mesmo que uma pessoa faça mancomode ou esteja longe das redes sociais, existem sempre gatilhos na rua, no centro comercial, na televisão, YouTube, you know, whatever. Os gatilhos estão em todo lado. E como nós somos sexualmente ativos e ainda produzimos testosterona, o nosso libido de vez em quando vai disparar, ok? De vez em quando teremos ereções aleatórias, sem que nós queiramos, ok? Isso é normal, isso fará com que nós ficamos com vontade de ejacular, ok? Se vocês não tiverem uma parceira sexual e não conseguirem resistir à vontade, vocês vão eventualmente masturbar-se, ok? Se vocês chegarem a esse ponto, masturbem-se, mas sem qualquer conteúdo pornográfico ou sexual. O que quer dizer, sem filmes sexuais, sem filmes pornográficos ou sem as redes sociais. Para que vocês não desconectem as vossas ligações neuronais, neurais. O que quer dizer que, quando vocês fazem no FAP, vocês começam a desligar o cérebro da pornografia, das imagens sensuais e etc, ok? Se uma vez que vocês sentirem aquela vontade de masturbar, não conseguirem aguentar mais e não tiverem parceira, vocês masturbem sem qualquer conteúdo pornográfico ou sexo sensual. Para que vocês não desconectem aquelas ligações que vocês já criaram ao fazer o no FAP, ok? Outra coisa que o pessoal tem que saber é que vocês têm que criar uma rotina ao fazer a jornada no FAP. Porque vocês querem substituir um vício mau por algo bom, vocês têm que criar uma nova rotina. Ou seja, porque vocês, pelo que se vê, têm tempo para masturbar. Isso quer dizer que, nesse tempo para masturbar, vocês podem substituir por algo que vocês consideram benéfico para vocês. Criar uma rotina é bastante essencial para que vocês consigam superar o vício da pornografia e de masturbação. E para que alcancem os vossos objetivos. Outra coisa, vocês também precisam de disciplina. Vocês têm que se disciplinar todos os dias. Vocês têm que dizer a vocês mesmo que todos os dias que vão aguentar mais um dia, mais um dia. Todos os dias vocês terão uma luta que, eventualmente, chegando a um determinado número de dias, vocês já não precisarão de pensar nessa luta porque sairá automático. O vosso cérebro já está tão habituado a essa luta que será algo automático. E vocês já não precisam de pensar que o vosso cérebro imediatamente vai bloquear essa luta. Todas as barreiras que vão aparecer, o vosso cérebro vai bloquear essas barreiras porque já está habituado a essa luta. Os primeiros 21 dias são os cruciais. É quando o cérebro entra em ressaca. É quando nós ficamos a ressacar de pornografia e de masturbação. Normalmente, depois disso, vem a flatline. A flatline é quando nós perdemos o libido, ficamos, como seja, bipolares. Às vezes ficamos animados, às vezes ficamos desanimados, ficamos depressivos, ficamos tristes. Passamos por vários humores. Isso é causado pela flatline, que é quando o nosso cérebro finalmente começa a remover o conteúdo pornográfico da nossa mente. Vamos passar por esses estados. A flatline pode durar 3 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Depende de pessoa para pessoa. Nós não sabemos quando ela vem, mas quando ela vem nós vamos sentir porque esses efeitos, toda a gente, quase toda a gente sente esses efeitos. Libido baixo, esse é o primeiro efeito. Nós ficamos sem energia, ficamos tristes, desanimados, por aí fora. Mas não se preocupem, quando a flatline chegar é algo bom. Significa que o reboot está a ser feito com sucesso. A flatline faz parte do reboot. Porque depois da flatline, meus amigos, o vosso libido vai disparar, a vossa energia vai disparar. Tudo o que vocês perderam durante a no flap virá a dobrar, ok? Vocês terão energia que nunca mais acaba. Por isso, quando vocês estiverem na flatline, aguentem firme na flatline. Outra coisa que vocês têm que ter em conta é que durante a flatline o vosso cérebro vai testar, ok? Ao mesmo tempo que ele está libertando a pornografia fora do vosso cérebro, ele também vai desmontando uns sinais para que vocês testem-se. Para que vocês, o vosso pensamento será o meu libido está baixo. Vou ver um filme pornográfico para testar o pênis, para ver se está tudo ok. O que vai acontecer é que vocês vão abrir o website, vocês vão ver o filme e vão ficar eretos. Logo, logo. Porque era só um teste. Era o libido baixo. Era o vosso sistema a ressacar da pornografia. Mas só que, infelizmente, vocês caíram na retoeira e terão que voltar tudo ao início. O que quer dizer é que vocês terão que fazer os dias da ressaca, terão que passar para a flatline novamente, ok? Para isso não acontecer, basta vocês não se testarem, ok? O libido está lá, a energia está lá, simplesmente está adormecido porque o sistema está a fazer o reboot. Vejam o reboot a flatline como um computador a reiniciar, ok? Quando nós pressionamos reiniciar, o computador desliga e, eventualmente, volta tudo ao normal quando reinicia, ok? O mesmo trata-se da flatline. Mas só que a flatline, no nosso caso, leva dias, enquanto o computador leva apenas alguns minutos, ok? Mas o importante é vocês aguentarem-se firmes. Muita gente fala que nofap é apenas por 90 dias. Nofap não é 90 dias. Nofap é um estilo de vida. Vocês têm que levar o nofap como um estilo de vida. Ao fim de 100 dias, garantidamente, vocês passarão o nofap automático, ok? O que quer dizer que, se vocês manterem uma rotina saudável, se vocês tiverem uma parceira sexual, vocês não terão aquela tendência para cair tão facilmente, porque vocês já estão na rotina, já estão no modo automático, a vossa mente já sabe o que fazer quando aparecerem os gatilhos, vocês já sabem evitar os gatilhos, vocês têm relações sexuais com frequência, então não têm aquela vontade de masturbar ou assistir a pornografia, porque a vossa rotina está no top, ok? Por hoje é tudo, pessoal. Espero que tenham entendido o conceito do nofap e os seus fatores. Se vocês tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida sobre o nofap, deixem um comentário, que eu respondo assim que puder, ok? Por isso, por hoje é tudo. Fiquem limpos, fiquem fortes, disciplina, controle, mente forte, e lembrem-se, nofap. Outra coisa, cuidado com as redes sociais. Tem muitos gatilhos. Fiquem longe das redes sociais. Tchau, tchau.